Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Barr aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, estamos aqui no Speedway, mas hoje a gente não vai fazer drift, galera. Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. Hoje a gente vai andar de quadriciclo, mano. Vocês estão ligados? Eu nunca andei de quadriciclo na minha vida e pra falar a verdade, mano, eu tô cagado. Porque eu não manjo nesses negócios aí de moto, tá ligado? Eu não sei andar de moto, eu sou muito burro nessas coisas. Eu tô com medo, mano, eu tô achando que eu vou levar um tom que eu vou me machucar feio nesse negócio. E toda rapaziada vai, né, galera? Então eu não vou ficar de fora, mano, eu vou junto, a gente vai dar um rolezinho. E essa trilha que a gente vai fazer, mano, é aqui mesmo no Speedway. Eles têm os quadriciclos para alugar aqui e a gente vai dar um rolê, mano, aqui pelo meio das montanhas. Eu não sei direito onde é que é, mas eu sei que esse negócio é muito grande. E eles falaram que é bem perigoso essa trilha, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Aí, mano, o carro do rapaziada tá aí. Aí, vamos pegar os equipamentos. Capacete é importante, né? Quadriciclo, sabe como é que é. Aí, rapaziada, já tô aqui com o meu coletinho safari, mano. Os quadriciclos já estão aqui, mano. Agora eu vou mostrar que os quadriciclos são da hora aqui, né? Se liga, mano. E aí, Boquinha, não dá pra ir em dois aí, não, mano? Ah, eu não vou ali, não, hein? Na garupa, acho que é de boa, mano. Se você for na minha, eu vou. Não, 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 eu vou dirigindo, mano. Então, obrigado. Eu sou piloto, cara. Obrigado, tô de boa. Aí, alguém já tá andando fazendo drift aí com os pneuzinhos, já tão meio careca aqui, ó. A gente vai andar no meio do mato. Mano, nós vamos trepar tudo isso aqui, que esses quadriciclos vai ser muito louco. Mas o rolê de quadriciclo, galera, é só o migué. É só o migué. O pessoal vai todo andar aqui. Só que a minha parada, mano, é fazer drift de quadriciclo, tá ligado? Eu tô falando baixinho aqui, porque vai ser uma parada meio que escondida, né? Porque se eu chegar ali e pedir pros caras, posso fazer drift? Eles não vão liberar. Então, eu tô falando escondidinho aqui. E depois eu vou pegar escondido. Vou lá na pista. E aí, a gente vai fazer drift escondido de quadriciclo. Aí vai ser doido, né, rapaziada? Será que eu vou dominar, mano? Tipo assim, o quadriciclo tem quatro rodas. Então, acho que vai dar de boa, né? Mano, o meu problema é esse troço aqui, ó. O guidão. O guidão aqui. É, eu não tenho habilidade com esse negócio aqui. Eu sei que aqui acelera. É tipo jet ski, né? Não é igual moto que é aqui no manete aqui. Esse botãozinho. Os freios, beleza. Igual de moto. O problema é que eu não manjo. Nossa, o freio aqui tá duro, velho. Ó, as quatro rodinhas que vão me salvar. Vamos entrar aqui. Nossa, suspensão é mole esse troço aqui, galera. Acho que não vai dar pra fazer drift não, hein? Eu vou tentar fazer um seco, tá ligado? Só que eu acho que não vai dar, mano. Porque esses quadriciclos, eles são meio fraquinhos, sabe como é que é? Então, acho que vou ter que molhar a pista pra deixar, né, mais deslizante lá. Pra deixar mais escorregadio e a gente fazer uns drift. Ah, é, rapaziada. Tô com medo. Falar a real. Não só da trilha, como também do rolê no drift, né, mano? Bora. Hã? Bora. Não, o bagulho aqui é louco, mano. Olha só na tamanho daqui. Ô, dog, ô, dog, ô, dog. Sai, 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 sai. Ih, rapaz. Caralho, mano. O bagulho é louco mesmo aqui, mano. Caraca, velho. Não tem essas manhas pra essas coisas, não, mano. Olha aí, olha aí. O ganhado de manha desse bagulho, velho. Aqui, ó, pessoal. Fazer um borrachão aqui, ó. Ah, moleque. Epa. Vai devagar aí, rapaz. Olha aí o visual, pessoal. Olha o pôr de sol aí, mano. Que loucura. Que lindo, hein. Isso aqui é o speed, rapaziada. Aí, ó. Um pouquinho aqui é a manha, hein. Olha o bagulhinho, ó. Opa. Olha aí, ó. Olha, rapaziada, quer meter o drift aí também, ó. O bom é que se cair, ó. Olha só lá a distância. Olha aí o driftzão agora aqui, ó. Olha aí, rapaziada. Ah, moleque. Ô, sujou tudo de bosta o tempo aí. Aqui nós mede o drift até de quadriciclo, mano. Olha aí, que doideiro isso aqui, velho. Opa. Vou tomar ponte aqui, mano. Ô, o bagulho é louco. Aí, mano. Ferrou, rapaziada. Caraca, velho. Tô me cagando toda, velho. Nossa, velho. Olha. Mano. Ó a ponte aqui, maluco. Que isso? Opa, travou, travou, travou. Caraca. Tô pelo acidente aqui mesmo, ó. Opa, 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 opa. Caraca, velho. O cara já fugiu. Nossa, mano. Nossa, pedra. Ó a trilha terça. Nossa senhora, mano. É essa aí, velho. Aê. Opa, 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 opa. Que é só no freio, só no freio. Só no freio. Opa, opa, opa. Opa. Agora é embalado, hein? Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Bora embalar. Bora embalar e subir, mano. Só não dói. Bora. Mano, eu tô cansado demais. Sério, as mãos tão doídas aqui já. Olha pra aqui, mano. Olha pra aí, caraca. Uou. Caraca. Vai que não foi lá pra baixo agora. Tá vindo. O Renato tá vindo. Tá chegando, tá chegando. Você perdeu? Ele vai andar com medo aí, mano. Não é uma pistinha assim, tipo, de boa. Nossa, mas tinha que ir pra matar o cara, velho. Olha isso aqui. Os caras distraídos bem. Que cai lá embaixo, mano. Olha isso aqui, velho. Mano, e eu não sei como eu nunca fiz isso aqui nesse vídeo. Nossa, quase que eu fui lá pra baixo agora, velho. Ô, não para não, Marques. Senão não trava. Caraca. Aqui é tenso, hein? Caralho, peraqui, pô. Ai, caraca. Opa. Aí sim, mano. Aí sim. Aí, ó. Ó, ó, caiu. Caraca. Caraca. Caiu mesmo, mano. Machucou, mano? Caraca, velho. Caraca, eu caí agora aqui também. Pera aí, ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Vai pra trás, puxa pra trás aqui. Machucou mesmo, mano. Aí, ó, boquinha tem as manhas aí, mano. Vai, vai. Vamos os dois, os dois. Eita. Ih, mano, tem água aqui também, velho. E agora? E agora, hein? Não, 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 não. ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô,ô! Não, 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 não. Não vai, mano. É sacanagem, não vai, louha. É sacanagem. Pô, por favor, mano, não faz isso. Me molhei todo, droga. Merda, me molhei. Fui sacanear o Miguel. Não faz, ó, boquinha. Aí rapaziada Chegamos aqui no Speed Agora na pista, mano Começa lá no mato E acaba aqui na pista Sensacional, né rapaziada Eu vou molhar essa parte aqui, galera Essa curvinha aqui, só de zoeira Que daí eu venho lá rapidão, tá vendo? Faço a curvinha aqui, meto uns drift aqui e já era, mano Dá uma olhadinha aqui Tá um sol hoje, rapaziada Não sei se vai durar muito essa água aqui Que a gente tem que ser rápido, daqui a pouco aparece alguém aí E aí nós... Aí, vamos molhar aqui o chão Tem que ser rápido, mano Se aparecer alguém aí, os caras vão ficar muito bravos comigo Vamos molhar até aqui Aí, ó Tem o lixeirinho aqui A ideia é bater no lixeiro, hein Vamos usar o lixeiro de obstáculo Aí, show de bola Já molhamos aqui Agora a gente vai ligar os negócios E vamos fazer drift aqui, mano Mano, peguei agora aqui a câmera Vou posicionar aqui pra fazer uns takes de fora Tem que ser rápido, rapaziada Tem que ser rápido, senão Os caras já vão vir aqui Vamos pegar esse troço aqui Se eu não morrer aqui Eu não morro nunca mais Ah, meu Deus do céu Que da hora, mano Caraca Mano, deu certo isso aqui, velho Caraca, que louco, mano Que louco Sai de poça, mano Sai muito bem É que eu que sou cagão mesmo Seguinte, mano A gente tem que ser rápido Daqui a pouco os caras vão vir aí Mas eu vou tentar acertar Esse troço aqui, ó Vou tentar dar só uma rabiada aqui Vamos ver se a gente vai conseguir, hein Vamos ver, vamos ver Mano, é difícil, hein É difícil No seco também vai, mano Mano, deu certo Foi muito doido Se a gente molhar tudo aqui A subida Eu acho que dá pra fazer drift Na curva toda, tá ligado Então eu vou molhar tudo agora Rapidão aqui E, mano, eu acho que eu vou tentar Fazer a curva inteira, imagina Bom, essa curvinha aqui Tá dando pra fazer, tá ligado A gente tá conseguindo Mas aí eu quero subir até Lá no topo, mano Uhul Uhul Que loucura, rapaziada Uhul Agora vem pra cá e joga Uhul 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 É isso aí, rapaziada Vou voltar lá agora Que os caras já estão muito bravos Sério É isso aí, rapaziada Deu certo o driftzinho de quadriciclo Foi muito da hora Mas ele é meio limitado, tá ligado Não deu pra fazer muito drift Porque, tipo, ele é pequenininho Então logo ele já queria rodar e tal Mas foi muito legal Tipo, se desse pra molhar a pista inteira Ou, né Um dia de chuva Mano, ia ser muito divertido Fazer, tipo, umas batalhas Assim, sabe Dois quadriciclos fazendo drift Um atrás do outro Mano, ia ser da hora Eu tenho certeza Ó, imagina, hein, pessoal Ia dar um videozinho legal, né, rapaziada Se vocês quiserem ver Essa batalha de drift Na pista Na chuva, mano Deixa aí nos comentários Que eu acho que vai dar um video Top, hein E, galera Quem quiser andar de quadriciclo, mano É só chegar aqui no Speed Informações, mais contatos Vou estar aqui na descrição do video É bem top, mano Vocês viram que a trilha É bem desafiadora É bem difícil Não é, tipo assim Uma voltinha de boa, tá ligado Dá pra meter o sarrafo Dá pra ir a doidão ali E se não cuidar, mano Se machucar feio Vocês viram que tem uns penhasco ali Uma coisa bem cabreira É bem denso essa trilha Mas é muito top E eu recomendo pra todo mundo Que quiser vir aqui Então é isso, rapaziada Esse foi o video de hoje, mano Espero que vocês tenham gostado E se vocês curtiram, né, pessoal Deixa o like aí pra fortalecer E se vocês ainda não são inscritos no canal Pessoal, não perde tempo Já se inscreve aí pra ficar ligado E essas outras maluquices Que a gente faz sempre aqui no canal Então é isso Eu sou Bruno Mário Eu vou ficando por aqui Fui! Tchau 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 Obrigado.